Vou mostrar para vocês, no final deste vídeo, mais uma palavra pregada na congregação que não teve um fiel cumprimento. Eu reafirmo que a palavra revelada na congregação é não existe o Espírito Santo. Existe sim um Espírito, mas eu reafirmo não ser o Espírito Santo. E nunca houve o Espírito Santo. Eu fui pesquisar, pois a congregação vem mudando a cada século. Aí eu fazendo uma pesquisa, em qual período a congregação perdeu o Espírito Santo? Para minha maior surpresa, a congregação nunca houve, e ela nunca foi guiada, direcionada pelo Espírito Santo, nunca foi conduzida pelo Espírito Santo, de modo e de forma nenhuma. Eles dizem sim, em alto e bom tom, que são guiados, conduzidos pelo Espírito Santo em tudo, pela revelação da palavra, pelas RGS, pelos pontos de fé, pelos pontos de doutrina, pelas doutrinas, quando vão levantar algum irmão no ministério, buscam confirmação de Deus, vão com confirmação do Espírito Santo, Deus revelou, Deus se comprazeu, Deus, o Espírito Santo, é tudo uma falácia. É um jargão que habita dentro da congregação, e o jargão, ele falado muitas vezes, ele acaba estacionando na nossa mente, e passamos a acreditar que aquilo é verdade. Muitos falam, a palavra da congregação tem fiel cumprimento, a palavra da congregação, ela se cumpre. Ela pode se cumprir dependendo do seu ponto de vista, dependendo do seu proposto, dependendo do seu ponto de vista. Um relógio parado, ele acerta o horário duas vezes. Então, o que é fiel cumprimento da palavra? Deus vai abrir as portas? Isso que é o fiel cumprimento da palavra? Não é morte, é vida? Esse que é o fiel cumprimento da palavra? Então, o que é o fiel, o que é a palavra que cumpriu na sua vida? Essas palavras lançadas ao vento, sem nome, sem endereço, sem destino? A palavra da congregação é uma ciência. Eles utilizam psicologia, eles utilizam hipnotismo e utilizam lavagem cerebral. E essa ciência foi adotada pelo Lois Franciscon lá na Itália. Então, o Lois Franciscon adotou essa ciência, esse método. Depois, ele levou para os Estados Unidos, para a cidade de Chicago. E foi fazendo ajustes, né? Foi fazendo pequenos ajustes. E depois trouxe para o Brasil. Continuou fazendo ajustes. Os ajustes são feitos por meios da RGS, né? Reuniões anuais de ensinamentos. Ou reunião geral de ensinamentos. E eles vão fazendo os ajustes para que as pessoas permaneçam obedientes à palavra. Permaneçam obedientes à instituição. Permaneçam obedientes ao sistema religioso. Permaneçam obedientes à CCB. Funciona isso daí? Funciona. Funciona por causa dos ajustes, né? Que são chamadas de doutrinas. Então, é imposto uma doutrina. Essa doutrina é ajustada. E a igreja permanece para sempre alienada. Permanece para sempre hipnotizada. Permanece para sempre sobre o domínio e controle da igreja. Então, eles utilizam ali o famoso jargão, né? Revelação do Espírito Santo de Deus. A palavra, na verdade, ela é sim regida por um Espírito. Mas não pelo Espírito Santo de Deus. A congregação, por mais de 100 anos, ela usou uma simbologia na capa da Bíblia. Essa simbologia era o Baphomet, que eles utilizavam, né? E esse Baphomet também, existem várias simbologias do Baphomet também na arquitetura do Brás. Que é a igreja-mãe. A igreja-mãe, ela tem várias simbologias do Baphomet nas suas arquiteturas. E a congregação do Brás é cheia de simbologia. Mas voltando aqui na revelação da palavra. Então, a palavra é sim revelada por um Espírito, mas não é o Espírito Santo. É sim um Espírito de adivinhação. Nos dias do apóstolo Paulo e Silas, existia uma mulher com Espírito de adivinhação, certo? Então, esse Espírito, ele habita na congregação. Fora esse Espírito, é usada também nas pregações psicologias, é usada também em fórmulas, e é usada também em hipnose. E essa hipnose, ela tem a primeira etapa, que é os hinos, né? Os hinos, eles trabalham com a emoção, já vai amolecendo ali o coração. Depois vem a testemunhanças. Continua amolecendo o coração, já vai trabalhando ali com a fé. E depois vem o checkmate, que é a palavra. Por que que a palavra tem cumprimento? A palavra, ela tem cumprimento. De dedução. A igreja está lá lotada. Qual é a necessidade do momento que atinge essa região do país? Qual é a necessidade do momento que atinge a economia? Qual é a necessidade do momento daquele bairro, daquele estado? qual é a necessidade do momento no país? Então, eles vão usar dessas informações e vão pregar na palavra. A economia está ruim? Desemprego. Vamos pregar que Deus vai abrir a porta. Pandemia. Vamos pregar que Deus vai curar, que Deus vai sarar. vírus. Vão pregar que Deus vai fazer a obra, que Deus... Então, eles vão buscar um algo que está acontecendo ao redor, um fato de grande relevância na nossa sociedade, e vão pregar na palavra um achismo. Qual é a probabilidade de se cumprir? 50%. Deus vai abrir uma porta. Qual é a probabilidade? 50%. Por quê? Porque você está preenchendo ficha, você está entregando currículo, você já fez uma entrevista, então tem uma probabilidade de você arrumar emprego. Aí vai lá na palavra e fala. Deus vai abrir a porta. Puxa, foi Deus? Deus... Aí você... Aí uma empresa te liga, você dá 100% do mérito para o pregador. 100% de mérito para a instituição que Deus abriu a porta. Sabe o que isso daí? É psicologia. Outra questão. Você entra na igreja com uma necessidade e vai pedir oração para as calças, necessidades, famílias, viagens e etc. Você... Você vai avisar para o pregador qual é a sua necessidade e você não sabe. Por quê? Porque é uma artimanha utilizada pela igreja. você está avisando para a igreja lá qual é a sua necessidade. Você deixou com o porteiro a sua necessidade. E o que vai acontecer com os papéis? Os papéis vão ser levrados à mão daquele que vai pregar a palavra. Então, ele sabe qual é a necessidade porque você falou para o porteiro. Então, é uma artimanha, uma psicologia que a gente nunca percebeu. Por quê? Porque eles venderam para a gente que é a revelação do Espírito Santo. Eles venderam para a gente que é a palavra revelada, que é Deus puro, que é a revelação do Espírito Santo e bababá, blibibibim, blabá, é aquela história bonita, aquela mentira contada várias vezes acaba se tornando verdade. Que tudo, tudo, é guiado pelo Espírito Santo, é regido pelo Espírito Santo. Deus se comprazeu em levantar para o ministério, foi orado, Deus se comprazeu em apresentar o irmão na oração, Deus se comprazeu. Mentira! Foi apresentado aquele irmão, ele foi apresentado por uma, por um irmão do alto escalão, é como se fosse uma indicação política e através dessa indicação, como se fosse uma indicação política, aí depois eles vão dizer que foi orado, Deus se comprazeu em oração, Deus revelou, deu em oração, que Deus confirmou, é nada, é indicação, é nepotismo puro, a congregação, é nepotismo, o nepotismo impera na congregação. Tá, vamos voltar para a palavra, para a palavra. Então, vocês avisaram para o pregador qual é a sua necessidade, e o pregador vendo lá a sua necessidade, vai pregar baseado em cima daquilo que você acabou de falar para o porteiro. eu tenho enfermidade, famílias, famílias, enfermidades, aí qual é o quadradinho que vai estar mais cheio lá? Nossa, quadradinho de enfermidade aqui encheu o papel. Opa, vamos pregar, o que que eles vão pregar? Não é para a morte, é vida, eu falo que é vida, não é para a morte, é vida. Qual a probabilidade disso acontecer? 50%. É claro que é vida, está recebendo lá atendimento médio, está recebendo medicamento, e vai ser vida, com certeza vai ser vida. Está lá no hospital, sendo atendido, recebendo medicamento, vida. Aí, a pessoa recebe alta, ah, Deus cumpriu a palavra, Deus fez a obra. Deus fez a obra como? Se estava lá no hospital, sendo tratado e recebendo medicamento. Fez a cirurgia, todo o mérito, o 100% do mérito vai para a igreja, vai para o pregador, vai para o templo. agora, teve a pandemia mundial, culto 365 dias por ano, algum culto pegou que iria ter uma pandemia mundial? nenhuma igreja pregou pandemia mundial, que ia vir o vírus, que iam fechar todas as portas, né? Nenhuma igreja pregou. quando tem rompimento de barragem lá em Brumadinho, rompimento de barragem lá em Minas Gerais, alguma igreja pregou que ia ter esse rompimento de barragem, que ia cair um avião, que ia afundar o navio. eles falam preliminarmente, substancialmente, eles falam pela beirada, eles falam através de uma probabilidade, lançam palavras ao vento, e a igreja fica totalmente encantadas, embriagada, hipnotizada, a igreja fica totalmente embriagada pela palavra. O que que é isso? Psicologia. Eles conhecem a forma, é uma fórmula pensada, é uma fórmula ajustada, e através desta fórmula, eles por mais de 110 anos, enganou o Brasil inteiro, e continua enganando a muitos. E veio a pandemia mundial, deixamos de receber o o veneno da hipnose, o veneno da lavagem cerebral, o veneno da abstinência, e muitos começaram a despertar, não mais embriagado pela palavra, lúcidos agora, agora, né, e começaram a despertar desta lavagem cerebral e hipnose, feita pelo sistema religioso. Aquilo que a igreja mais quer ouvir, é falado na igreja, e não existe mais palavra revelada, o último profeta foi João Batista, e a palavra revelada hoje, é as escrituras, a bíblia, Cristo, quando morreu no madeiro da cruz, né, ele, antes de expirar, bradou, pai, está tudo consumado, então, se já está tudo consumado, já está tudo revelado, a bíblia já está pronta, a bíblia é a palavra revelada, a bíblia é a revelação, não tem o que mais é revelar, não tem o que mais é ser anunciado, tudo que necessitamos, já está pronto, já está revelado nas escrituras, já está revelado na bíblia, agora, nasceu um sistema religioso, que nos deixou totalmente dependentes dele, em tudo, nos deixou presos, dependentes, hipnotizados, embriagados, a congregação faz isso, ela constrói um muro e nos impede de falar diretamente com Deus, a congregação constrói uma barreira e diz ser detentora da palavra de Deus, ser detentora do Espírito Santo e que tudo que eles falam que é o próprio Deus falando, heresia, blasfêmia, anátema e dessa forma nos deixou durante todo esse tempo embriagar dessa forma nos deixou todo esse tempo dependentes dele, da famosa congregação Aleluia e o Deus do passado se encontra aqui no presente dentro dessa igreja e ele já foi no futuro glória é o nome santo do cordeiro e já viu tudo que o adversário está maquinando os tamborinhos estão batendo por aí Aleluia Satanás travando uma batalha Aleluia porque é da cidade chamada Brasil Aleluia tem um povo que dá glória tem um povo que me busca mas prega Deus por esta palavra hoje dia primeiro dentro de sete dias eu vou mostrar para Satanás Aleluia que eu tenho todo o poder e todo o domínio sobre a palma da minha mão Aleluia dentro de sete dias Aleluia eu me levanto para arrebentar com a feitiçaria é para mostrar que eu sou Deus do Brasil Aleluia 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 da pregada 9 com 9 18 2018 ano da revolução glória é o nome santo do Senhor eu acredito na palavra eu acredito na profecia Aleluia este nome com 9 letras daqui 7 dias será eleito pela palavra Aleluia Aleluia toda loucura do céu 9 com mais 4 24 da glória ao teu Deus Aleluia Santo 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 Aleluia glória eu não queria pregar não tinha meditação não tinha nada disso mas é a palavra de Deus Aleluia glória nome santo do Senhor Aleluia o mandato eterno tudo tem que obedecer e a hora que deu palavra daqui a 7 dias haverá uma marcação um marco no Brasil uma revolução porque tem que cumprir as palavras Aleluia 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 está chegando o tempo Aleluia do morto ressuscitar do câncer arrancado com raiz e tudo quem crê quem acredita na palavra vai acreditar de verdade quem não crê o Senhor vai expulsar da igreja mas os meus verdadeiros adoradores eu derramarei da minha glória da minha porção celestial na tua cabeça Aleluia glória no nome santo do Senhor chegou o tempo de se levantar Aleluia não que o Senhor seja Aleluia Aleluia agora meu Deus como que eu pego isso na mão Aleluia mas é porque tem que cumprir a palavra alguém vai ser levantado para governar esse Brasil Aleluia e vai ficar por dois mandatos consecutivos para cumprir a palavra mas se apretar a igreja levantando pelo cumprimento da palavra porque os tempos estão finalizando na terra o homem vão estar chegando aí mas não mesmo Senhor alguém vai ser levantado para governar esse Brasil Aleluia e vai ficar por dois mandatos consecutivos para cumprir a palavra mas se apretar a igreja levantando pelo cumprimento na palavra porque os tempos estão finalizando na terra o homem vão estar chegando aí mas talvez não Senhor alguém vai ser levantado para governar esse Brasil Aleluia e vai ficar por dois mandatos consecutivos para cumprir para cumprir mas se apretar a igreja pelo rendendo pelo cumprimento da palavra porque os tempos estão finalizando na terra o homem vão estar chegando aí mas talvez o senhor o homem vão estar chegando aí mas talvez o senhor Jesus dá glória ao teu Deus ele quer te preparar nesta parte glória aleluia santo 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 aleluia aleluia glória ao nome santo do senhor ele é o Deus e o ele irá contigo na frente aleluia glória ao nome santo do cordeiro aleluia 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 o homem potente todo poder está na palma aleluia aleluia vai levantar vai governar mas é porque ele está autorizando aleluia aleluia a igreja vai ter paz aleluia quem perseguir a igreja vai se perseguindo mas a igreja não se confunda aleluia e o maravilha agora o senhor o tempo está distante não isso é para cumprir a palavra se levantaria um ombão e tontos iriam gostar aleluia a igreja